Música Sei que sou tão fraio Necessitado Um ser tão carente Totalmente dependente De ti, Senhor Um dia amanhecer Eu, eu outra vez aqui Sou uma criança Tia de esperança Eu dependo De ti, meu pai Olha pra mim Meu Deus Cuida de mim Cuida de mim Senhor Cuida de mim Cuida de mim Cuida de mim Sou uma criança Cheia de esperança Eu já pego Eu já pego De ti Um dia amanhecer Eu, eu, eu outra vez aqui Sou uma criança Cheia de esperança Cheia de esperança Eu já pego Cuida de esperança Cuida de esperança Cuida de mim Cuida de mim Sou uma criança Eu já pego Sou uma criança Cheia de esperança Eu já pego Cuida de esperança Eu já pego 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 Deus Eu estou aqui Vim contigo conversar Estou me sentindo tão só Pai, forte é minha dor Tão desesperado eu Lá que me encontro Minhas forças, Pai, estão Chegando ao fim Vem depressa enxugar Todo esse pranto Que insiste em ficar A tristeza em meu olhar Em meu olhar Hoje eu vim pra lhe dizer Já pensei em desistir Pois a luta está tão grande Não consigo prosseguir Me estende a Tua mão Quero a Tua proteção Dá-me forças pra seguir Não me deixe perecer Me levanta desse chão Pai, escuta o meu lamento Ouve a minha oração Sei que o mar estava a fio Mas a Tua doce voz Me acalma o coração Me acalma o coração Filho, eu estou aqui Nunca, nunca te deixei Nunca, nunca te deixei no sol Se ao teu lado Se ao teu lado eu estou A te guardar Dos teus passos Que eu nessa longa estrada Filho, vou te abençoar Tua história Tua história Tua história vou mudar Vou mudar Filho, eu estou aqui Te estendo a minha mão Eu renovo tuas forças Te levanto desse chão Filho, nunca te esqueci E nunca te abandonei Precioso és pra mim Minha vida entreguei Lá na cruz por Te amar O meu sangue derramei Pra vitória Te entregar Filho, eu por Te morri Mas a morte eu venci Pra Te dar a vida eterna Filho, por que estás pensando em desistir? Esqueceste que eu enfrentei por Te amar? Não lembras, filho Que suportei a dor dos açoites E que em minha cabeça colocaram a coroa de espinhos? Não lembras que eu tive que caminhar pelas ruas centrais de Jerusalém Carregando uma pesada cruz? Carregando uma pesada cruz Vendo meu sangue se esraindo pelo chão a cada passo d'água Não lembras dos gravos que furaram minhas mãos e meus pés E da lança que ao meu lado traspassou? Morri por Tua vida, filho Mas ao terceiro dia, eu ressuscitei E hoje estou aqui, hoje estou aqui Para Te abençoar Filho, eu estou aqui Filho, eu estou aqui Te estendo a minha mão Eu renovo Tuas forças Te levanto desse chão Filho, nunca Te esqueci E nunca Te abandonei Precioso és pra mim Minha vida entreguei Lá na cruz por Te amar O meu sangue derramei Pra vitória Te entregar Filho, eu morte morri Mas a morte eu venci Pra Te dar a vida eterna Pra Te dar a vida eterna Pra Te dar a vida eterna Quando todos os meus medos Já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze E parece que é o fim Quando o vento está revolto E o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio Se demoram a passar Muitas vezes não consigo Os Teus planos compreender Mas prefiro confiar Sem entender Eu creio em Ti Eu creio em Ti Eu olho pra Ti E espero em Ti E espero em Ti Do Teu lado Do Teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a sua dor Nunca, nunca se esqueça Que o mar eu posso acalmar E que eu sei o tempo certo Da vitória Te entregar Este tempo é necessário Eu cuido pra Te amadurecer Comece a sorrir Comece a sorrir Comece a sorrir O que eu tenho É bem melhor O que eu tenho É bem melhor Pois da Tua vida cuido eu Eu cuido, eu cuido, eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Descansa, descansa, descansa em mim Comece a sorrir Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Descansa em mim Comece a sorrir Eu cuido de Ti Mesmo se o mar se revoltar E a tempestade me alcançar Mesmo que as ondas se levantem contra mim Em meu mestre eu confio Eu sei que este não é o fim Mesmo se o horizonte eu não vê E a morte parecer se aproximar Mesmo que as circunstâncias me mostrarem que é o fim Meu socorro vem de Cristo Eu sei que Ele é por mim Vou confiar e prosseguir Olho pra Jesus Não vou desistir Ouço Tua voz chamar Sobre as águas vou andar O meu barco eu já deixei Vou até Jesus Eu não temerei Do outro lado eu vou chegar Estou com Cristo Estou com Cristo Eu sei que posso descansar Mesmo se o horizonte eu não vê E a morte parecer se aproximar Mesmo que as circunstâncias me mostrarem que é o fim Meu socorro vem de Cristo Eu sei que Ele é por mim Vou confiar e prosseguir Olho pra Jesus Não vou desistir Ouço Tua voz chamar Sobre as águas vou andar O meu barco eu já deixei Vou até Jesus Eu não temerei Do outro lado eu vou chegar Estou com Cristo Estou com Cristo Eu sei que posso descansar Mesmo que o vento forte venha me amedrontar E por pouca fé minhas pernas começarem a fundar Sem quem me garante Sem quem me garante Aquele que acalma o mar E que por sobre as águas Sua forte mão me erguerá Vou confiar Vou confiar e prosseguir Olho pra Jesus Não vou desistir Ouço Tua voz chamar Sobre as águas vou andar O meu barco O meu barco eu já deixei Vou até Jesus Eu não temerei Do outro lado eu vou chegar Estou com Cristo Eu sei que posso descansar Estou com Cristo Eu sei que posso descansar Estou com Cristo Eu sei que posso descansar Tem dias que olhar pra trás Parece opção De se aquietar e tirar das mãos O compromisso de um chamado Tem dias que se esconder Parece solução A dor machucar Me tira a visão Não queremos ser notados É assim Só fala de deserto Quem já passou Só fala de fé Quem já precisou Acreditar naquilo Que não via É Tomar a sua cruz e carregar Às vezes é subir no altar Pra ministrar Com vontade de chorar Cantar querendo se calar Ou ouvir pensando em se esconder Sorrir e ter que abraçar Pra alguém com Deus Permanecer Permanecer Acreditar na benção de um irmão Ter fé que ele vai se curar É cantar pra multidão Mas pensando no cantinho Pra chorar Ter chamado É servir com o coração Não é sobre dinheiro É sobre a missão De levar a palavra De levar a palavra Do Senhor Ter chamado Não é oportunidade Pra se promover É subir no altar E ter que se render E lançar as redes Para as vidas Para as vidas Pescar Então Possiga Avance Não desista Deus Deus Garante O que está Passando Vai ser testemunho Pra você Pra você Deus 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 chama Capacita Garante Garante Não vai dar errado Se coloque de pé Receba hoje Fé E cumpra o seu chamado Cumpra o seu chamado Se coloque de pé Receba hoje Fé E cumpra o seu chamado Cumpra o seu chamado Cumpra o seu chamado Há momentos na vida da gente Que tudo parece ao contrário Há momentos que o vento sopra Mas Jesus não quer falar Quem não se lembra dos discípulos Dentro do barco Que mesmo com Jesus ao lado Começaram a questionar Não te importa que pereçamos Não tá vendo Tem água aqui E as ondas vão nos arremessando Será que é o nosso fim? Mas Jesus se levantando Repreendeu o vento E se calou o mar Para os discípulos Que andam questionando Algo ele tem para falar Onde está sua fé? Quando foi que meu silêncio Impediu meu trabalhar Eu repreendo o vento E acalmo o mar O problema é que me segues Mas não confia em mim Onde está sua fé? Não fui eu quem disse que Do outro lado vai chegar Mas no meio do caminho Estás a questionar Te pergunto hoje Por que tens tanto medo assim? Por que tens tanto medo assim? Por que tens tanto medo assim? E as ondas vão nos arremessando Será que é o nosso fim? Mas Jesus se levantando Repreendeu o vento E se calou o mar Para os discípulos Para os discípulos Que andam questionando Algo ele tem para falar Onde está sua fé? Quando foi que meu silêncio Impediu meu trabalhar? Eu repreendo o vento Eu repreendo o vento E acalmo o mar O problema é que me segues Mas não confia em mim Onde está sua fé? Não fui eu quem disse que Do outro lado vai chegar Mas no meio do caminho Estás a questionar Te pergunto hoje Por que tens tanto medo assim? Não tem tempestade Que possa abalar Quem comanda o seu barco No controle está Não tem vento forte Que vai derrubar Ele vai cessar as ondas Só pra te honrar Não tem tempestade Que possa abalar Quem comanda o seu barco No controle está Não tem vento forte Que vai derrubar Ele vai cessar as ondas Só pra te honrar Onde está sua fé? Quando foi que meu silêncio Impediu meu trabalhar? Eu repreendo o vento E acalmo o mar O problema é que me segues Mas não confia em mim Onde está sua fé? Não fui eu quem disse que Do outro lado vai chegar Mas no meio do caminho Estás a questionar Te pergunto hoje Por que tens tanto medo assim? Por que tens tanto medo assim? Por que tens tanto medo assim? Onde está sua fé? Jonas fugiu pra não cumprir a missão E Gideão se achava o menor Moisés falou que não sabia se expressar E pediu para o Senhor mandar outro em seu lugar O profeta Elis se escondeu numa caverna E angustiado ele pediu pra morrer Vou perecer, reconheceu Isaías Sou uma criança, assim disse Jeremias Mas o Senhor falou, eu escolhi você Ninguém senta à mesa Enquanto o menor da casa não chegar E quando Davi chegou Deus falou com o profeta Um dia ele com azeite Pois é meu escolhido Se Deus te chamou para a obra fazer Você tem que avançar e não retroceder Há momentos difíceis Mas o dono do céu está junto a você Quem pode se esconder Quem pode se esconder dos olhos do Senhor Quem pode impedir o que ele planejou Se ele te escolheu Não adianta fugir Se achar o menor incapaz Ele vai te buscar Ele manda o peixe Lá no fundo do mar Melhor eu obedecer Do que sacrificar O homem faz escolhas e se engana Mas quando Deus escolhe A estratégia é dele Quando Deus escolhe Se responsabiliza Quando Deus escolhe Enche de ousadia Da sabedoria Que vem do céu Mas quando Deus escolhe Quem capacita é ele Quando Deus escolhe Quem vai na frente é ele Faça a obra e descanse Porque quem vence a guerra é ele Quando Deus escolhe A estratégia é dele Quem capacita é ele Quem vai na frente é ele Quem vence a guerra é ele Quem abre a porta é ele Quem se responsabiliza por você é ele Quando Deus escolhe É pra glória dele Quem dá o escravo é ele A provisão vem dele Faça a obra e descanse E por que quem te chamou Quem chamou foi ele Mas quando Deus escolhe A estratégia é dele Quando Deus escolhe Se responsabiliza Quando Deus escolhe E este de ousadia E este de ousadia da sabedoria Que vem do céu Mas quando Deus escolhe Quem capacita é ele Quando Deus escolhe Quem vai na frente é ele Faça a obra e descanse Porque quem vence a guerra é ele É ele Parece que está tudo bem Pra todo mundo está tudo bem Mas eu conheço Teu coração Conheço você Por dentro E por conhecer Quantas vezes está sorrindo Mas por dentro está chorando Por fora tem a cicatriz Mas por dentro está sangrando Mas eu conheço Teu coração Conheço você Conheço você Por dentro Antes de eu começar A minha obra em sua vida Lá no ventre da sua mãe A tua história eu já tinha escrito E teu filho Só parece que é o fim E vai morrer O desespero toma conta Do teu coração Mas eu não perdi Não Mas eu não perdi Não Mas eu não perdi Não Mas eu não perdi Eu perdi o controle Não Eu não perdi O controle A sua história já estava escrita E eu não perdi O controle Não, não Eu não perdi O controle Não Eu não perdi O controle Não Eu não perdi O controle Não, 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 não Antes de eu começar A minha obra em sua vida Lá no ventre da sua mãe A tua história eu já tinha escrito Filho Só parece que é o fim e vai morrer O desespero toma conta do teu coração Mas eu não perdi Não Mas eu não perdi Não Mas eu não perdi Não Mas eu não A tua história já estava escrita E eu não perdi o controle Não, não Eu não perdi o controle, não Eu não perdi Eu não perdi o controle Eu não perdi o controle Eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle, não Eu perdi o controle, não E pode uma mãe se esquecer de um filho, sabe? Davi estava esquecido Cuidando de ovelha estava esquecido José estava esquecido Na cisterna estava esquecido Vandeirão ele estava esquecido No palácio estava esquecido Na prisão estava esquecido O paralítico estava esquecido No tanque de Betéz estava esquecido O cego Bartimeu estava esquecido Em Jericó, sabe? O carpinteiro estava esquecido Pranderão ele estava esquecido Bateram nele estava esquecido Ter uma cruz pra ele estava esquecido Na via dolorosa estava esquecido Crucificaram ele estava esquecido No primeiro dia estava esquecido No segundo dia estava esquecido Mas no terceiro dia ele ressuscitou No terceiro dia ele se levantou E mandou eu vir aqui Só para lhe dizer que eu não perdi o controle Não, eu não perdi o controle Não, não, eu não perdi o controle Não, eu não perdi o controle A sua história já estava escrita E eu não perdi Eu não perdi o controle da tua casa Não, eu não perdi o controle Não, eu não perdi o controle Não, eu não perdi o controle Não, eu não perdi Não, 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 não Acredita na palavra Acredita na promessa Eu não perdi Aleluia Aleluia Sei que sou vaso de barro Não mereço ser honrado Mas ele me escolheu Eu sou dele, é o que importa Eu sou barro, um oleiro é Deus Como pode um rei morar Dentro de um barro como eu Não sou ninguém pra merecer Esse tesouro vem de Deus Tem vaso de prata e de ouro De palha não resiste ao fogo Vaso de barro sou eu O oleiro só trabalha com vaso de barro O vaso de barro aceita ser moldado Se quebrar ele refaz de novo Passa pela prova, coloca no fogo Nas mãos do oleiro Nas mãos do oleiro o vaso é aprovado Nas mãos do oleiro o vaso é aprovado Vaso de barro Vaso de barro Vaso de barro sou eu Nas mãos do oleiro o vaso é aprovado O oleiro só trabalha com vaso de barro O vaso de barro aceita ser moldado Se quebrar ele refaz de novo Se quebrar ele refaz de novo Passa pela prova, coloca no fogo Nas mãos do oleiro o vaso é aprovado O oleiro só trabalha com vaso de barro O vaso de barro aceita ser moldado Se quebrar ele refaz de novo Passa pela prova, coloca no fogo Nas mãos do oleiro o vaso é aprovado 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 É só trezentos que eu quero, Gideão É só trezentos que eu quero Manda guardar todas as armas Eu vou agir diferente É só trezentos que eu quero É só trezentos que eu quero, Gideão É só trezentos que eu quero Eu não preciso de armas para agir na tua vida Entro, ajo e opero Deus disse para Gideão, tem muita gente Mande os medrosos e povardes retornarem E Deus agiu de uma maneira diferente Para que Israel não se vangloriasse E Gideão a pregou em seus ouvidos Vinte e dois mil foi o tanto que voltaram E disse Deus, eu te direi quem vai contigo E quem eu determinar, então separe É só trezentos que eu quero, Gideão É só trezentos que eu quero Manda guardar todas as armas Eu vou agir diferente É só trezentos que eu quero É só trezentos que eu quero, Gideão É só trezentos que eu quero Eu não preciso de armas para agir na tua vida Entro, ajo e opero Eu te provo na água Eu te provo no fogo Te chamo de valente Te parão valoroso Te uso como eu quero Do jeito que eu quero Te dou um livramento Dentro e fora do tempo Te coloco na cova Depois tiro da cova Te acento no trono Te garanto vitória E não vai precisar Da ajuda de ninguém Pois meu é o poder E o domínio também Eu já desci na terra Eu me lejo nessa guerra E faço você ir além Além de quem? Além do que o inferno Disse que você iria Além de toda inveja De qualquer macumbaria Além do que até você Imagina que vai Sou Deus o teu amigo Teu abrigo Eu sou teu pai Você não vai morrer Não é o teu final Eu estou com você E te livro do mal Entro nessa peleja Por você Porque eu sou Teu general Além do que o inferno Disse que você iria Além de toda inveja De qualquer macumbaria Além do que até você Imagina que vai Sou Deus o teu amigo Teu abrigo Eu sou teu pai Você não vai morrer Não é o teu final Eu estou com você E te livro do mal Entro nessa peleja Por você Porque eu sou Teu general Me adore que eu trabalho Desfaço todo o embaraço Me adore que eu trabalho Quebra, lança, corta o laço Me adore que eu trabalho Eu pelejo contigo Eu faço confusão Na mente do teu inimigo Vai me adorando E dando glória Que eu já determinei O fim da tua prova O fim da tua prova Fique sabendo O que eu sou Na tua vida Descanse em mim Que a vitória é garantida Vai me adorando Vai me adorando E dando glória Que eu já determinei O fim da tua prova Fique sabendo O que eu sou Na tua vida Descanse em mim Que a vitória é garantida Que a vitória é garantida Reconheço, Senhor Que sou fraco Tentando acertar Quantas vezes falhei Não sou como quero Nem como tu queres Meu Deus, eu venci Se eu quiser ser puro E mais santo Meus pensamentos E atos mudar Mas às vezes eu sei E tu sabes Não consigo te glorificar Me ajuda, Senhor Me sustenta, Senhor Com a destra fiel Com a força do amor Vem curar as feridas Que existem Em meu coração De uma coisa Eu posso saber Pelo que me fizestes Na cruz Tu me aceitas Assim como sou Oh, amado e sublime Jesus Reconheço que oro Tão pouco E quando preciso Contigo falar Tenho gasto Meu tempo Envolvido No tempo Que a vida me dá Quando esqueço De ler A palavra Que é pura Mais doce Que o mel Reconheço Reconheço O quanto Estou longe De ser O que queres Que eu seja Meu Deus Me ajuda, Senhor Me sustenta, Senhor Com a destra fiel Com a força do amor Vem curar as feridas Que existem Em meu coração De uma coisa Eu posso saber Pelo que me fizestes Na cruz Tu me aceitas Assim como sou Oh, amado e sublime Jesus Se não fosse Deus Não sei o que teria acontecido Confesso, eu já teria desistido É até difícil de imaginar Se não fosse Deus Jamais eu chegaria até aqui Eu não teria forças pra seguir De ajuiz eu tive que enfrentar Doeu demais Quando eu ouvir Esse já era Não vai conseguir No auge da dor Eu chorava sozinha Sem nada entender Mas um certo dia Como outro qualquer Desses que a gente Quase perde a fé Ouvi uma voz Me dizendo Bem forte Estou com você Estou com você Sou eu Quem te sustenta E te ajudo Sou eu O mesmo Deus Que nunca mudo Te carrego no colo Quando você quer parar Te tomo pela mão E te ajudo a avançar É meu tempo certo É meu tempo certo de fazer É meu tempo de te responder Seja renovado, motivado, seja cheio de autoridade e de poder É a minha mão que abre e fecha É a minha mão que leva e traz Com uma palavra eu mudo a história Faço na guerra um reino de paz É a minha mão que vai te guiando É a minha mão que está te guardando É a potente mão de Deus que em todo tempo está no comando Doeu demais Quando eu ouvi Esse já era Não vai conseguir No auge da dor Eu chorava sozinha Sem nada entender Mas um certo dia Como outro qualquer Desses que a gente quase perde a pé Ouvi uma voz me dizendo Sou bem forte Estou com você Sou eu que te sustento Te ajudo Sou eu mesmo Deus que nunca mudo Te carrego no colo Quando você quer parar Te tomo pela mão E te ajudo a avançar É meu tempo certo de fazer É meu tempo de te responder Seja renovado, motivado, seja cheio De autoridade, de poder É a minha mão que abre e fecha E é a minha mão que leva e traz Com uma palavra eu mudo a história Que faço na guerra o reino de paz É a minha mão que vai te guiando É a minha mão que está te guardando É a potente mão de Deus que em todo tempo está no comando É a potente mão de Deus que em todo tempo está no comando Tem dias Batalhas Que a angústia bate forte aí dentro do seu peito Você tenta enxergar Batalhas 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 Não entendo como foi que eu venci A verdade é que existe um mistério aí dentro Uma força que excede entendimento A razão pra ter chegado até aqui Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória Alguém que conhece até o fim da história E me trouxe até aqui pra te dizer Lembra quando estava por um fio pra desistir E quando faltou isso aqui pra você cair Mesmo assim você tentou mais uma vez Era a mão de Deus, era a mão de Deus Segurando a sua mão pra não cair Você não veio até aqui pra desistir Então não tem por que chorar, volte a sorrir Era a mão de Deus e vai ser sempre assim A verdade é que existe um mistério aí dentro Uma força que excede entendimento A razão pra eu ter chegado até aqui Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória Alguém que conhece até o fim da história E me trouxe até aqui pra te dizer Lembra quando estava por um fio pra desistir E quando faltou isso aqui pra você cair Mesmo assim você tentou mais uma vez Era a mão de Deus, era a mão de Deus Segurando a sua mão pra não cair Você não veio até aqui pra desistir Então não tem por que chorar, volte a sorrir Era a mão de Deus e vai ser sempre assim Era a mão de Deus e vai ser sempre assim Na tristeza ou na alegria Era a mão de Deus e vai ser sempre assim Era a mão de Deus e vai ser sempre assim Lembra quando estava por um fio pra desistir E quando faltou isso aqui pra você cair Mesmo assim você tentou mais uma vez Era a mão de Deus, era a mão de Deus Segurando a sua mão pra não cair Você não veio até aqui pra desistir Então não tem por que chorar, volte a sorrir Era a mão de Deus e vai ser sempre assim Era a mão de Deus e vai ser sempre assim Filho, tu viesse aqui Porque eu te mantei Estar de pé até agora porque eu te sustentei Fraquejou muitas vezes na caminhada Por um descuido perdeu a direção E é triste a batida tua alma Mas conheço o teu coração Hoje eu marquei este encontro Sabe o chamado que te fiz e confiei Não demora Não demora, corre agora pro meus pais Escuta meu filho Escuta meu filho, o que vou falar Vou te moldar E até agora que eu acredito E até agora que eu acredito Perdeu perdeu a direção Perdeu a direção Que triste a batida tua alma Mas conheço o teu coração Mas conheço o teu coração Hoje eu marquei este encontro Sabe o chamado que te fiz e confiei Não demora, corre agora pro meus pais Tenho pressa com você Ergue a cabeça Meu filho estou aqui Paguei o preço Na cruz foi por ti Sou teu amigo Abrigo e eu Não te abandonei Sei que chegou Mas eu vim te ajudar Escuta meu filho No que vou falar Vou te moldar E todos vão olhar E ter que acreditar Ergue a cabeça Meu filho estou aqui Paguei o preço Na cruz foi por ti Sou teu amigo Abrigo e eu Não te abandonei Sei que errou Mas eu vim te ajudar Escuta meu filho O que vou falar Vou te moldar E todos vão olhar E ter que acreditar Vou te moldar E todos vão olhar E ter que acreditar Eu vou te moldar Eu vou te moldar Eu vou te moldar Se pelos vales eu Peregrino vou andar Eu vou te moldar Ou na luz gloriosa Ou na luz gloriosa De Cristo habitar Eu vou te moldar Irei com meu Senhor Pra onde Ele for Confiar 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 Na graça De meu Salvador Se Cristo comigo Se Cristo comigo vai Eu irei Eu irei E não temerei Com gozo irei Com gozo irei Comigo irei Comigo irei É grato servir a Jesus Leva a cruz Se Cristo comigo vai Eu irei Se lá para o deserto Jesus me quer mandar Levando boas novas De salvação sem pó Eu lhe darei então Com paz no coração A Cristo seguindo Sem mais dilação Se Cristo comigo vai Eu irei E não temerei Com gozo irei Se Cristo comigo vai É grato servir a Jesus Leva a cruz Se Cristo comigo vai Eu irei Será a minha sorte A dura cruz levar Sua graça e seu poder Quero sempre aqui contar Contente com Jesus Levando a minha cruz Eu falo de Cristo Que é minha luz Se Cristo comigo vai Eu irei E não temerei Com gozo irei Com gozo irei Comigo vai É grato servir a Jesus Leva a cruz Se Cristo comigo vai Se Cristo comigo vai Eu irei Ao Salvador Jesus Eu desejo obedecer Pois na Sua palavra Encontro o meu saber Fiel a Deus serei O mundo vencerei O mundo vencerei Jesus vai comigo Não mais temerei Se Cristo comigo vai Eu irei E não temerei Com gozo irei Comigo vai É grato ser fim a Jesus Leva a cruz Se Cristo comigo vai Eu irei Se Cristo comigo vai Se Cristo comigo vai Eu irei Eu irei